O governo alerta o que termina o estado de emergência, o Berlín Nacroma mostra o que falha a operação, o que tula o passageiro, mas tem que cumprir na fato em regras o que a Organização Mundial Saúde no Ministério Saúde Timor-Leste, a necessidade do passageiro o que mantém a distância social. Mas na realidade, o responsável será o Berlín Nacroma pela passageiro de capacidade erroneana, também são todas as suas. E na mesma condição, o passageiro será o soro e o Berlín Nacroma durante o tempo de viajar para o trabalho de Tomecá e Cusse. Dira observação jornalista de MNH recatou o tempo de viajar para o trabalho de Tomecá e o passeiro será o tempo de descanso e o tempo de Tomecá e o trabalho de Tomecá. Mas o que o horário de Tomecá e o trabalho de Tomecáuation é o tempo de viajar para a Tomecá e o trabalho de Tomecá. Mas o coitado é o objetivo de Tomecá e o trabalho de Tomecá e a situação MNH recatou o trabalho de Tomecá e o trabalho de Tomecá. se torna com a condição difícil, mas se você está fazendo a paciência em que você está fazendo o que está fazendo. A liderança é quem está morta, quem está fazendo o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo, quando o povo está fazendo o que está fazendo o que está fazendo. E também o povo que está sendo feito é vítima da liderança política em que você não pode dar o poder do mal. Imazenefo anoi batimoronhotu katak, dalabarak dirizente nação unian atenei makadau poder no du malu, corrupção, e bealua povo, nebe continua mores, e a situação difícil no pressão laran. Alene de most situação e herolaran laia e zene, tamba fuérna clicar, bamainhanesan sabraka kulit, plástico, a kuamamuk no seluuktan. Maibepassajaru siratengitobadet jafernenialetan, tamba la ija fatimba siratu descansa ja tempo kalan. Ija lorunhat fulanzunliu liuba, diretor Serviço Resisto Verificação Empresarial Kassaira viateten, em masira nebe durante nefansesan ja berlinakromalaran ilegal. Tuir diretor serve ne, em masira ne se selu multa dolar americano Rijunlima, tambahalo negocio ilegal jaro berlinakromalaran. Maibepassajaru siratengitobadet jafernenialetan, tambahalo negocio ilegal jaro berlinakroma toagora launa fatin, hanesan fan sabraka, pop mi, akua no seluuktan, hofoling dolar ida baleten. Tobahira magsofrimento pasa zero siratengitobadet jafernenialetan, husi waikusi no hatau runyan i jaro berlinakroma remata? Resposta i ja ukunnain siratengitobadet jafernenialetan. Muzika 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 Muzika